Olá! Neste vídeo, nós vamos conhecer a ferramenta de planilhas e tabelas do Google, o Google Planilhas. Para acessá-la, digitamos na barra de endereços, sheet.google.com. O link também estará na descrição desse vídeo. Outra maneira de acessar é pelo menu de aplicativos do Google no canto superior direito da nossa tela. Ao entrar no aplicativo, podemos escolher entre iniciar um documento em branco e a partir de modelos já oferecidos pelo Google, ou também podemos retornar um arquivo já criado anteriormente. Vou criar um arquivo novo. Feito este arquivo, vamos nomear o nosso documento. Temos então as tabelas, que serão onde nós iremos trabalhar. Também temos colunas representadas pelas letras e as linhas representadas por números. Vamos entender algumas funções básicas do Google Planilhas. Para editar a planilha, basta selecionar a célula que deseja editar e escrever algo. Para apagar o conteúdo da célula, caso tenha digitado algo errado, não precisa de selecionar o texto todo. Selecione a célula e aperte da let. Para inserir colunas, clicamos com o botão direito do mouse sobre a barra de colunas e selecionamos uma das opções, inserir coluna à direita ou à esquerda. E para excluir uma coluna, clicamos com o botão direito sobre a coluna que queremos e selecionamos a opção excluir coluna. A mesma operação se aplica às linhas, mas em vez de inserir à esquerda ou à direita, escolhemos entre criar linha acima ou abaixo. Agora vamos entender como editar o conteúdo da nossa planilha. Na barra de ferramentas, temos uma série de opções para formatar as células. A primeira delas é formatar como moeda. Ao clicarmos nela, transformamos os valores numéricos da célula em moeda. Como padrão, nós temos o real. Ao lado da ferramenta de moedas, a barra de porcentagem converte os números inseridos em porcentagem. Os dois ícones seguintes, os zeros acompanhados de setinhas, inserem ou removem zeros da célula, alterando então o valor. E ao lado dos zeros, temos mais opções de formatação de célula, como número, porcentagem, número científico, número, data, hora e entre outros. Ao lado da edição de tipo de texto da célula, podemos encontrar o nome Arial com uma seta apontando para baixo. Ao clicar, o menu de fonte se abre e podemos alterar. Ao lado do menu de fonte, podemos alterar o tamanho da fonte e também formatá-lo como negrito, itálico e taxado. E aqui podemos alterar também a cor. O balde de tinta nos permite mudar a cor das células. Selecionamos a célula desejada e escolhemos a cor. Ao lado do balde, temos uma pequena grade. Esta ferramenta nos permite configurar as bordas das células selecionadas. Temos várias opções, como todas as bordas, apenas as bordas internas, apenas as externas, e etc. Podemos configurar também a cor e a espessura das bordas. Ao lado do editor de bordas, temos a mesclagem. Isso faz duas células ou mais selecionadas se unirem. Há algumas limitações. Caso você tente juntar células com configurações diferentes, ou caso a informação de uma célula possa sobrepor e apagar a de outra, ele te impede e confirmará se você quer realmente realizar essa ação. Ao clicar na setinha que acompanha o ícone de mesclagem, temos algumas outras opções, como mesclar apenas horizontalmente, apenas verticalmente, ou desfazer a mesclagem. Seguindo pela barra de ferramentas, temos editores de orientação do conteúdo das células. A primeira, já conhecida em editores de textos, nos permite definir em qual lado nosso texto ficará, se será alinhado à esquerda, ao centro ou à direita. O segundo ícone nos permite escolher a altura do texto, se ele ficará alinhado ao topo, ao centro ou à linha de base. O terceiro item nos ajuda a configurar como vamos concentrar as informações na célula. Caso a gente insira uma quantidade de informações que extrapolem as dimensões das células, podemos definir se essas informações irão ultrapassar a borda, se a célula irá se ajustar a essa informação, ou se a informação será cortada quando ela não estiver selecionada. E por último, das ferramentas de orientação, temos a rotação. Ao clicar sobre ela, podemos escolher a direção de leitura de texto da célula. Lembre-se, todas as ferramentas apresentadas até agora para serem utilizadas, você pode selecionar uma ou mais células, e a formatação se aplicará a todas elas. Seguindo pela barra de ferramentas, temos a opção de inserir um link em uma célula. Ao clicar, uma caixa de barra de endereço aparecerá próxima à célula que selecionamos anteriormente, e podemos digitar o site que desejamos e dar ok. Podemos também definir como esse link aparecerá em forma de texto. A célula ficará armazenando este link que inserimos, e ao clicarmos nela, teremos acesso ao site que colocamos. Basta clicar sobre o link e seremos redirecionados. Uma ferramenta interessante, caso essa planilha esteja sendo editada em conjunto, é adicionar comentários às células específicas. Ao lado da ferramenta de link, podemos ver um balão de texto com símbolo de adição. Quando clicamos nele, uma janela ao lado da nossa célula se abre e podemos digitar um comentário. As células comentadas ficam com esse pequeno triângulo amarelo no canto superior direito dela. Quando clicamos sobre ela, podemos ver o comentário. Depois dos comentários, nós temos duas ferramentas ótimas, no entanto, complexas para o nosso vídeo de introdução do aplicativo, por isso seremos bem breves. Nós podemos inserir um gráfico na nossa planilha. Para isso, selecionamos duas ou mais células que contenham valores numéricos e clicamos na ferramenta de gráficos. Isso gerará um gráfico em nossa tela. Ao lado direito, temos algumas opções de formatação desse gráfico. Sinta-se à vontade para explorá-los, pois isso não vai alterar nenhum dado dessa planilha, então pode mexer sem medo. E a seguir, temos a ferramenta de filtros, que nos permite filtrar informações de nossa planilha. Essa é uma ferramenta tão boa e tão complexa que ela merece um vídeo só para ela. Falaremos sobre ela, então, em um próximo vídeo. O último item da barra de ferramentas é a de funções, que nos ajuda a criar fórmulas para a nossa planilha. O próprio Google já deixa separadas as funções mais usadas. Para utilizá-las, você deve escolher a célula onde o resultado irá aparecer, selecionar a fórmula que você quer utilizar, escolher a célula das quais você quer obter o resultado e apertar Enter. Temos a função de soma, como nós vimos agora. Temos também a função de média, que nos mostra a média dos valores apresentados. Temos a função de contagem, que não conta os valores, mas a quantidade de células preenchidas na área selecionada. E temos as funções de máximo e mínimo, que destacam o maior ou menor valor apresentado das células selecionadas. Abaixo, temos uma lista enorme de funções. Essas se tratam de funções mais específicas para uma área ou para uma atividade, mas você pode explorá-las e conhecê-las. Quando nós deletamos o conteúdo de uma célula, a formatação que nós fizemos permanece. Para limpá-la, você não precisa nem deletar a célula, nem a coluna inteira. Selecionamos a célula que queremos limpar, vamos em Formatar no menu superior e selecionamos a última opção, Limpar Formatação. Assim, teremos a célula limpinha de novo. Agora você já pode explorar essa ferramenta incrível que é o Google Sheets. Até o próximo vídeo.